Procurando emprego, uma vaga de estágio ou um programa a treinar? Então fique atento ao boletim desta semana. Separamos as principais oportunidades com vagas em empresas como P&G, Capify, Telefonic e muito mais. Confira! A P&G inicia a semana com seleção para emprego na área de vendas. As oportunidades são para as regiões sul, sudeste e nordeste do país. As vagas são para cargos de gerente de vendas, analista de vendas e supervisor de vendas. Para todos os cargos, a empresa exige experiência e para gerente de vendas é necessário ter nível superior. A Capify, aplicativo de transporte, recruta para 50 vagas divididas entre emprego e estágio, com exigências a partir do nível superior. As oportunidades são para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Campinas, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte. As vagas de emprego são efetivas e as de estágio têm duração contratual de dois anos. Os postos de trabalho incluem vagas de nível gerencial e para posições estratégicas de emprego é desejável ter experiência. Quem busca estágio encontra oportunidades na Air Liquide Brasil, que recebe inscrições para 28 vagas de nível técnico superior em diversas unidades no país. Os interessados têm até o dia 10 para se inscrever. Para nível técnico, pode se inscrever alunos que cursem elétrica, instrumentação, mecânica, química e mecatrônica, com previsão de formação entre julho e dezembro de 2018. Para as vagas de nível superior, os universitários devem cursar Engenharia de Minas, Química, Mecânica, Ciências Contábeis, Administração ou Direito, com previsão de conclusão da graduação em dezembro de 2018 ou julho de 2019. Já o grupo DPSP, que administra as marcas Drugaria Espaço Chico e Drugaria São Paulo, está com 53 vagas abertas para estágio em farmácia. As inscrições terminam nesta quarta-feira, dia 5. As oportunidades são para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. Os aprovados começam a trabalhar já em agosto deste ano. E para quem procura oportunidades como trainee, a Telefônica escreve para o seu programa. As vagas são para o estado de São Paulo e as inscrições terminam dia 14 deste mês. Podem se inscrever aqueles que tiverem formação superior entre julho de 2015 e julho de 2017, nos cursos de Ciências Humanas, Exatas e Biológicas. As inscrições estão abertas para profissionais de todo o Brasil, desde que tenham disponibilidade para mudança. Quer se inscrever em alguma das oportunidades ou saber mais? Então confira todos os detalhes na sessão de empregos da Folha Dirigida Online. E acompanhe a gente semanalmente aqui no canal.